Brasileiros, Brasileiros, Corações Nunca mais, nunca mais o destrutismo Regerá, regerá a nossa unida Brasileiros, Brasileiros, Corações Cresce o brilho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Continuamos com o rio Brasileiros, Brasileiros, Corações Cresce o brilho de minha alma De caminho a viajar Nossa pátria, nós nos tiramos, não será Nunca mais o destrutismo Então eu quero abraçar a todos e a todas que se envolveram E essa premiação do dia de hoje é justamente para isso É para estimular e para reconhecer Esses últimos dias do ano antigo Eles são fundamentais para a gente poder fechar um ciclo de avaliação Que nós iniciamos Se fazer presente Mandar aquela mensagem de ter de aula A todos vocês que estão ouvindo Mas isso é o que eu sei Como a gente conhece Ela tem o ritmo insano E bem diferente O rato e o samba que contagia Gente, porque aqui vai Ela tem o ritmo na pele Mas não há qualquer coisa que fica para a mulher A gente é a vida Melhor que a vida não há Se você não se ama É que não ama ninguém Ninguém vai te amar E para cada momento Como se fosse acabar no sorriso Manda aí Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Uma salva de palmas para vocês Mais forte Porque para vocês A equipe que deve estar Nesse aqui hoje Ele tem um significado muito especial Eu me recordo que Quando tomei a decisão A decisão Ou dos círculos de social Social urbano Pela capital E pelo emprego Ontem Participei de um evento Das unidades Vocês são a extensão Da mão amiga Do lado formacional E educação E educacional Desses homens Agora olhem Uma coisa interessante Hoje eu participei De um evento De olhar nas redes sociais Até lembrei Dos meses de vez Quando a gente dançava Jerônimo E você via alegria No rosto Daqueles homens E daquelas mulheres Você via Um sentimento Que não pode ser Esquecido por nós Eu fiz questão De tecer Daquele dispositivo Para estar falando Aqui para vocês Eu fiz questão Nós amamos vocês Quando o Jerônimo Quando o Jerônimo Destaca na área Na sua agenda Um dia de novo Que nós vamos Continuar montando Que nós vamos Ainda mais E agora está Um pouco Ainda Uma agenda Cansada Como essa De hoje Estou satis Estou bonito Hoje Estou mais magro A música Dura Para vocês Vamos fazer De tudo Para voltar Essa foi a mensagem Que o guardador Pediu Sinalizar Para vocês Está certo Então agora Tenho que ir Como é que Aquele ozinho Ontem foi O Daniel Roqueira E hoje Foi o Invento Gente Que Deus abençoe vocês Secretária Délia